O prefeito Rodney Miranda lançou o alvará eletrônico. Por conta disso, o tempo na emissão de alvará na cidade será reduzido. Acessando vilavelha.es.gov.br, o empresário solicita o alvará por meio eletrônico e em até 5 dias úteis recebe um documento provisório. O prefeito Rodney Miranda também assinou um convênio com a junta comercial. A partir de agora, o cidadão não vai precisar mais se deslocar até outro município para abrir uma empresa. Nós fizemos duas coisas importantes hoje. Primeiro, a assinatura desse convênio para a instalação da delegacia da junta, além do alvará online, que é uma iniciativa única aqui no Estado do Espírito Santo que vai servir de exemplo para os demais municípios. Legenda por Sônia Ruberti